Olá Sr. Telespectador, é vez de Chorice subir a Arena da Campeonice, vai enfrentar Lorenz Larkin, Lolo, como é conhecido aqui no Bacalhau Spirit, Chorice com o novo visual, o visual mais hipster, hipster macho, ele que recentemente ficou em 3º lugar na Taça Amizade do Torneio da MMA. Só perdeu com o Warp Surfer, foi uma surpresa, bateu o recorde, venceu dos 3, 4 combates que venceu, apenas um não venceu por submissão. Isto não é bem o estilo dele, mas ele está cá a representar a margem sul. E aí, grande ajoelhada, man, espetacular, fada-se, grande ajoelhada, man. Não é pá de hipótese, Lolo, vence por um zero. Não é pá de hipótese, né? 2-0, Lolo, mais próximo de passar à próxima iluminatória. O Chorice, até tal está bem, mas isto não é nada ao estilo dele, nada mesmo. E pronto, este torneio está a ser muito mau para os lutadores do Bacalhau. Será que o Chorice consegue vencer pelo menos um round? E está quase a vencer, o Chorice está quase a vencer um round, o Larkin, Lolo, pode perder. Chorice só precisa de um gol, está a tomar balanço, está a fazer a pontaria e já está, pinda. Um parável. Bem, o Chorice a recuperar. Será que vamos ter aqui uma surpresa agradável? Fly knee! O Chorice está lhe a dar boa agora, meu. Ainda bem, estou contente, mas não estava à espera. O Chorice pode conseguir vencer aqui mais um round, empatar o combate e relançar a esperança, o sonho de passar à próxima iluminatória. Bem. Chorice agora, inteligente. Um combate mais defensivo, mais estático, mas tem que atacar. Larkin está-se a aproximar. Está praticamente empatado este round. Chorice estava a ganhar por bastante, mas começou-se a afastar demasiado. Demasiado defensivo, agora está igual. Chorice já está a perder. Boa, Chorice. Ah, não contou. Ah, merda, meu. Foda-se, pá. Teve quase. Ganhou o Lolo, que sou cabelinho para me levar a fazer ali uma curvinha atrás. Chorice também desa-diz ao torneio. Teve quase vencer o segundo round. É assim, seu telespectador. Obrigado por ter visto mais um combate. O próximo é entre Brandon Thatch, Thatch The Ball, contra Sandman, The Heavy Metal Wrestling Machine. Até lá. Bacalhau is now. Um, 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 um. Um, 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 um. Obrigado.